Fala galera, tudo beleza? Bem-vindos ao canal Peter Toys, para mais um gameplay de PKXD jogando na atualização de Halloween. Gente, eu fiz o maior mistério com a minha fantasia de Halloween, mas agora resolvi mostrar pra vocês assim sem fazer mistério nenhum, porque gente, eu acho que vou ficar mudando. Claro, o Halloween vai se passar por 19 dias, então por que ficar apenas com uma roupa se a gente pode ficar mudando o tempo todo? Então não vai ser nada definitivo, gente, hoje eu vou usar essa roupa, talvez em outro gameplay eu use outra, depois talvez eu volte pra essa, vai ser assim, tema livre, cada dia eu vou estar com uma roupa diferente, tá? Então por isso que eu nem fiz mais mistério com essa minha fantasia, que hoje está assim, mas amanhã quem sabe, né? Então galera, hoje eu vou ensinar como coletar todas as 30 abóboras, eu ia falar estrelas, como coletar as 30 abóboras todos os dias. Eu vou usar a mesma tática que eu usei no aniversário do PKXD, que é procurar nos mesmos lugares e lugares próximos todos os dias. Porque gente, por mais que o PKXD seja muito grande, também ele não é infinito, né? Então se a gente procurar nos mesmos lugares, eles podem sim colocar as abóboras no mesmo lugar ou muito perto. Até porque a gente sabe que não pode colocar dentro de nenhuma casa, não pode colocar dentro do robozão, não pode colocar dentro da escola, então acaba que vai limitando um pouco os lugares, né? Então eu vou começar agora diferente do que eu comecei no aniversário, porque antes tinha um pula-pula, antes tinha um super pulo lá no topo da torre. Vocês se lembram que antes a gente subia lá no bolo de aniversário e tinha um super pulo lá? Como já tinha um super pulo, eu já começava lá pelo topo da torre e depois ia pulando aqui, ó, de casa em casa. Porque aqui, sim, ó, terão várias abóboras. E o que é que eu vou fazer? Eu vou começar, então, lá pelo playground, porque depois de lá eu venho com um super pulo na mão, bebo ele aqui e aí sim eu consigo pegar essas abóboras que vão estar em cima das árvores, né? Elas não vão ficar em cima das casas, mas sim em cima das árvores. Então vamos para cá. Nesse caminho, já fiquem olhando. Eu achei as abóboras muito mais visíveis do que, na verdade, foram as estrelas. Então eu acho que vai ser muito mais fácil. Só vou entrar aqui para mostrar para vocês que eu não coletei ainda nenhuma. Abri aqui, gente, no inventário. Gente, aconteceu uma coisa muito estranha. Meu Deus! Olha só, aqui está dizendo que eu já tenho os três pets. Mas espera aí, eu ainda não tenho os três pets aqui na conta do canal Peter Toys. Eu só tenho lá na conta do canal Peter Games. Eu ainda não abri nenhum. Vocês podem ver, ó, o pet pod da atualização de Halloween ainda está aqui. Esse é o meu primeiro. Meu Deus, pera, pera, pera. Eu vou ter que ir lá no meu inventário. Ai, não preciso nem ir lá. Eu posso abrir pelo celular. Eu ia até lá o pet shop só para ver. Se eu abrir aqui e procurar aqui... Será que eles já estão aqui? Deixa eu ir lá para o final. Não, gente, eles não estão. Meu Deus, que bug doido. Olha isso, galera. Aqui, se eu for aqui nessa parte, já parece que eu posso receber. Olha só, coleção de pets. Compre pet pods de Halloween e complete a coleção especial. Aqui está dizendo que eu já tenho os três. Mas eu ainda não tenho nenhum dos três. Bom, eu estou com medo, gente, de eu não clicar em receber. E depois, quando eu completar os três, eu não poder receber mais. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou clicar em receber. Já vou abrir a caixa, mesmo sem ter os pets. Que bug maluco, gente. E pronto, já peguei a caminha. Então, dessa vez foi o contrário. Eu já tenho a caminha e ainda não tenho nenhum pet. Mas é claro, gente, que eu vou abrir os pet pods. Porque eu quero sim ter todos os pets também aqui na conta Peter Play, né? Que é a conta que eu uso no canal Peter Toys. Então, deixa eu passar esse um dia aqui. Depois que chocar esse pet pod, eu abro mais dois. Porque aqui eu não vou gastar gemas. Já que eu já tenho agora o prêmio. Eu não vou nem usar gemas para conseguir o prêmio, né? E agora sim, pessoal. Deixa eu voltar e fazer o que eu ia fazer. É, isso ficou confuso. Mas eu ia mostrar que, olha só. Eu ainda não coletei nenhuma abóbora. Então, no desafio diário, eu tenho que coletar 30. E eu coletei ainda zero. Então, agora vamos começar. Vou começar, então, aqui pelo lago. Deem sempre uma olhadinha aqui pelo lago. Porque, gente, sério. Eles adoram colocar aqui. E aqui é super fácil, né? De longe já dá para ver. Então, estou vindo aqui no lago. Coletando já as primeiras abóboras. Aqui embaixo do guarda-sol, normalmente, é um lugar que eles gostam de pôr também. E de longe quase que não dá para ver. Então, como eu já vi, já garanti e peguei. Agora, pessoal, tem alguns lugares que só dá se a gente tiver com super pulo. Por exemplo, aqui em cima. Deixa eu ver se eu consigo pulando aqui no guarda-sol. Não, gente. Está baixo. Então, daqui a pouco eu pego o super pulo e volto ali. Falando em guarda-sol, olha aqui mais um. Pronto. Já garanti aqui. E aí, se você está assistindo esse vídeo assim e prestar bastante atenção, depois, na hora que você for jogar, você vai encontrar basicamente nos mesmos lugares. Olha só. Perto da árvore. Agora, eu vou aproveitar e pegar o super pulo, porque eu já estou aqui pertinho. E vou ver se tem um aqui em cima. Que de longe eu vi que tinha. Então, deixa eu ver. Olha só, gente. Em cima do sucão, aqui no juice. Atrás dele, às vezes, tem também. Vamos ver. Não, dessa vez não teve. Vou aproveitar esse mesmo super pulo aqui. Vou aproveitar e pegar aquele que está em cima daquela árvore. Estou chegando aqui agora, neste coqueiro. E pronto. Já. Nossa. Esse super pulo aqui está caprichado, hein. Fui dar um pulinho, dei um pulão. Passei bem por cima. Vamos ver aqui atrás. Ah, olha só, gente. Quantas. Meu Deus. Tem aqui. Tem mais aqui. Gente, eu não sei, não. Mas eu estou achando que esse super pulo aqui da atualização do Halloween está mais caprichado, gente. Com um pulinho só, sem armadura, eu estou pulando super alto. Vamos ver aqui. Na atualização de aniversário, aqui atrás, às vezes, tinha. Aqui nessa parte. Não, agora aqui não teve. Mas também, né, gente. Já peguei tantas ali. Opa, mas aqui tem. Mas eu fiquei impressionado. Como tinha ali em cima, perto da sorveteria. Agora, aqui vai ter mais um. Pronto. Já vou pegar. Nossa, olha aqui em cima. Do salão de cabeleireiro. Deixa eu já aproveitar. Vou pegar outro super pulo. Muito que bem. E agora vamos pegar aqui em cima dessas labóboras. Eu ia falar lâmpadas. Labóboras. Deixa eu ver aqui onde mais tem. Às vezes, em cima do... Olha no ombro do robôzão. No ombro do robôzão tem um. Será que eu consigo subir por esse braço? Esse braço que costuma... Esse braço que costuma ser mais nervosinho, né? Melhor eu tentar lá pelo outro, que é mais seguro. Se é que dá para se dizer que isso é seguro, né? Porque olha o movimento desse braço. Ô, robôzão. Calma aí. Pronto. Estou subindo aqui no nosso robôzão for que você tem. Onde está você? Onde está você? Acho que está do outro lado. Olha, subi no cabelo. Subi no cabelo. Olha a lua, gente. Nossa, eu peguei sem querer. Eu ia olhar ali a lua e acabei já pegando. Bom, eu não sei quantos eu peguei. Mas eu acho que já foram bastante, gente. Espera aí. Deixa eu ver aqui desse outro lado. Em cima da placa ali não tem. Aqui também não. Bom, eu acho que agora... Ah, vou ver atrás da escola e em cima da escola. Nesses dois lugares, normalmente, eles gostam de esconder. Aqui não falei! Aqui. E atrás do robôzão, às vezes. Olha atrás da escola. Deixa eu ver se ali atrás do robôzão tem. Na atualização do aniversário, eles colocavam bastante aqui nessa parte do robôzão. Deixa eu ver, deixa eu ver. Não, não. Bom, eu acho que só faltou olhar em cima da escola. Se bem que eles colocaram em duas atrás da escola. Então, eu acho que dessa vez não ia ter em cima, né? Sabia o que é que eu vou fazer, pessoal? Agora eu vou pegar o super pulo e vou lá pra parte das casas. Lá pro bairro. E daí, pessoal, eu já vou ver se... Quantos eu já peguei. Quantas abóboras eu já peguei ou se eu vou precisar voltar. Aqui já tinha uma que eu já tinha visto. Deixa eu pegar... Ah, não. Não dá pra pegar. Eu ia pegar uma poção aqui. Mas eu já estou com a poção na mão. A poção do super pulo. Deixa eu ver aqui. Aonde vão ter mais abóboras. Abóboras douradas. Onde vocês estão? Abóboras douradas. Olha lá atrás. Aqui. Aqui tem mais uma. Aqui atrás tem mais outra. Por enquanto, eu não tô... Olha aqui atrás tem mais outra. Nossa, tem várias escolas. Olha isso, gente. Tem várias escondidas aqui agora nessa parte do bairro. Porque como na atualização de aniversário elas estavam escondidas lá em cima naquela parte do bolo. Como dessa vez não tem o bolo, elas não estão lá em cima. Então eles colocaram aqui, ó. Entre as casas. Então procurem entre as casas que vocês vão encontrar várias. Olha isso, gente. O tanto. Só nesse passeio. Vamos ver aqui mais pro outro lado. Já tô vendo uma ali. No meio daquelas arvorezinhas. Acabou que eu nem usei o super pulo ainda. Mas tô com ele ainda, gente. Porque ele pode ser bem útil. Pronto. Já peguei aqui. Mais uma. Quanto será que faltam, gente? Bom, eu vou tentar procurar mais um pouco. E daí eu paro pra ver no aplicativo quantas ainda faltam. Vamos ver mais pra cá. Aqui atrás. Opa, opa. Já vi que tinha uma bem aqui. Essa tava bem escondida. Já vamos olhar pra um lado, olhar pro outro. Será que a Tioma também tá coletando? Porque eu tô vendo que a galera tá correndo pra um lado, correndo pro outro. Eu acho que tá todo mundo hoje trabalhando, né, gente? Tá todo mundo correndo atrás desses objetivos. Bom, eu acho que eu não tenho certeza se eu peguei todas. Não, eu acho que eu ainda não peguei todas. Mas eu acho que por aqui já não tem mais. Engraçado que agora não teve nenhum em cima da árvore, né? Eu peguei o super pulo justamente pra pegar essas que são mais altas. Mas, aparentemente, não teve nenhuma dessas mais altas. Bom, então agora deixa eu ver quantas faltam. Deixa eu abrir aqui o aplicativo de celular. Vamos dar uma olhadinha aqui. Quantas faltam? Ai, só faltam três! Só faltam três, galera! Só faltam três. Será que tem alguma palavra aqui com abóbora? Deixa eu ver aqui. Abóbora. Eu sou o rei abóbora. Nossa amizade acabou. Nossa, que triste essa frase. Eu sou a rainha abóbora. Bom, eu vou falar... Eu sou o rei abóbora. Só por brincadeira, gente. Porque eu queria falar alguma coisa com abóboras de ouro. Tipo assim, você já pegou todas as abóboras? Alguma coisa do tipo. Por que tinha você já pegou todas as estrelas na atualização de aniversário? E agora a dúvida, gente. Será que essas três abóboras que estão faltando, elas estão aqui? Gente, olha isso! É... Anoiteceu na noite de Halloween. Então, gente. Aquilo que eu falei que ficaria noite de Halloween por todos esses 19 dias, não estava certo. Porque antes estava dia e agora virou noite. Que doido, gente. Então tem dia e tem noite agora no Halloween. Ano passado era noite de Halloween. E só noite de Halloween. Não tinha dia de Halloween. E aí até tinha uma brincadeira porque o Halloween ficou mais tempo do que ele ficaria no começo. Daí falavam que era a maldição do Halloween que caiu sobre o PKXD e que não queria ir embora. Mas fazia parte da historinha, né? Fazia parte da brincadeira de Halloween. Isso não era uma maldição de verdade. Era só uma brincadeira. E aí, gente. Agora não. Agora tem dia e tem noite. Ah, foi legal isso. Porque agora está mais escuro. Agora está bem mais escuro. Antes estava mais claro. Pessoal, o negócio é o seguinte. Eu coletei 27 abóboras. Legal seria coletar as 30? Sei, seria muito legal. Mas o máximo que você coletar já está tranquilo. Já está... Olha, achei mais uma. Enquanto eu falava, achei mais uma. Então agora faltou duas. Se faltar uma ou duas no dia, não tem problema. Porque no final, gente, você vai conseguir todas. Sério, você vai conseguir. Porque tem bastante dias aí. Tem uma em cima da escola. Tem uma em cima da escola. Eu vi daqui de longe. Eu vi aqui de longe. Tipo assim, eu achei que não ia ter. Porque teve atrás, teve do lado. E agora teve uma em cima. Então, eu já estou com o super pulo na mão. Eu estava vindo pegar o super pulo. A galera estava vindo até junto comigo. Eu estava vindo pegar o super pulo e eu já estava com o super pulo na mão. Tá, ok. Tomei agora o super pulo. Vamos subindo por aqui. Eu juro que eu estou achando esse super pulo mais longo, gente. Olha isso. Tá, tá, tá. Ele está mais longo. Ele está mais longo e parece que ele está mais rápido também. Tipo assim, ele está pulando mais rápido. Pronto, já peguei. Agora só falta uma, gente. E aí, alguma ideia de onde pode estar essa escondida? Deixa eu dar uma olhadinha básica. Porque agora que só falta uma, pessoal. Eu vou procurar essa uma, né? Só está faltando uma. Deixa eu subir aqui. Desse lado aqui eu não fui. Vai que eles esconderam outra aqui. Deixa eu ver. Não, por aqui não. Venem aqui por baixo. Onde será que está essa última, pessoal? Lá no bairro eu tenho quase certeza. Não é totalmente certeza, né? Mas eu tenho quase... Opa, eu estou vendo alguma coisa brilhar em cima do chapéu da bruxa! Olha isso, gente. Nossa, eles capricharam nesse esconderijo, hein? Olha isso, gente. Lá em cima do chapéu, que está em cima do salão de cabeleireiro. Ah, já super pulo, né? Pronto, já peguei ele aqui. Já tomei. Então agora vamos pegar a última estrela. Eu tenho certeza, gente. Agora não há impressão, não. Esse super pulo está muito melhor. Olha isso. Ele está pulando muito mais alto. Ele está pulando mais rápido também. E agora sim, gente. Completamos. Pegamos todas. Deixa eu ver aqui. Se realmente nós pegamos todas. Olha só, 30 estrelas. Yes, galera. Mas a gente ainda tem que pegar 100. Mas vai ficar para o próximo gameplay. Então, galera, se você gostou desse vídeo e de ficar sabendo onde estão escondidas as abóboras douradas, já deixa o seu like. E não esqueça de se inscrever no canal, né? Para ficar por dentro de todas as novidades. Nos vemos então no próximo vídeo. Um abraço, amigo Peter. E tchau. Tchau.